E quem disse que música instrumental não faz sucesso é um mentiroso. Existem os mentirosos por aí que fazem uma onda danada contra músico, porque estão prejudicando uma classe, uma classe sacrificada, uma classe que tem que estudar muito para tocar bem o instrumento. São oito anos, piano, violino, trompetes, qualquer instrumento. Frautin, então, são duzentos e cinquenta anos. Só eu que estou estudando, eu tenho oito anos. Então, em homenagem a esta classe sacrificada, da qual faço parte, nós vamos tocar um chorinho aqui para se divertir. Cada músico vai se divertir um pouquinho. Pode ensinar essa música, vai até as três horas da manhã, hein? Não tem problema não? Gente trabalhadora, é o meu irmão. Bom, então vamos fazer aqui um tema que chama-se Urubu Malandro. Que não tem um pouco, ele tem que chegar e chegar primeiro. É, Fá maior, de efeito, sustenido, bemol, elevado ao... Não tem um pouco, vamos fazer aqui um tema que chama-se! Aplausos Aplausos Aplausos